Chegamos! Fala, queridão! Tudo bem? Rodeio Rio Claro! Rodeio Festival 2023! Chegamos, mais uma vez! Último dia, tá muito animado, acho que a galera guardou energia pro último dia! Animado demais, animado demais! Último dia, com Pedro Sampaio, Jorge e Matheus. É claro que a pessoa tinha que estar animado, com certeza! E a gente também! O frio até passou, quero trocar ideia com alguém aqui. Vocês topam trocar ideia? Já tem gente pra gente conversar. Vem aqui no meio. Por favor, venha pra cá. Tudo bem? Como é seu nome? Prazer, eu sou a Raissa. Luana. Raissa e Luana, vieram nos outros dias ou é o primeiro dia? Não, a gente veio todos os dias. Viemos todos os dias, aproveitamos bastante e estamos muito empolgados pra esse outro dia. Legal! E a gente tá mega ansiosa hoje pelo Jorge e Matheus. Jorge e Matheus! Vocês são do tipo românticas ou tá tipo, vamos chutar o balde e já era? Olha, na verdade, essa situação é um pouco complicada. É? É, e a gente é do tipo, emocionada. E não precisa continuar, né, pra saber como isso acaba. A gente sempre acaba mal. É tipo, aquela sofrência gostosa, mas que faz lembrar um pouquinho ou não? Faz, 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 faz. A gente tá precisando de um love assim, permanente, tá difícil. Você tomou um date hoje pra curtir Jorge e Matheus? Oi? Então, um romancinho pra assim, alguém pra curtir Jorge e Matheus ou não? Ah, eu espero encontrar aqui, né? Eu espero. Tem chão ainda? Tem chão, tem chão, tem chão. E você, você tá mais empolgada em Jorge e Matheus ou Pedro e Sampaio? Olha, eu tô mais empolgada pro Jorge e Matheus porque assim, eu gosto muito de sofrência e eu tô bem ansiosa. Você anda sofrendo muito ultimamente? Muito sim! A Luana sabe, eu tô sofrendo bastante. Mas é aquilo, a vida é que segue. É difícil ser solteira. Ah, né? Ah, eu imagino. Minha vida também tá complicada de ser solteira. Eu tô aqui no Jorge e Matheus, tô aqui, a hora de chegar, tô quase chorando já. Mas gente, numa festa dessa, cheia de gente, tem que ter um pique pra Pedro e Sampaio também, pra não ficar sofrendo o tempo todo, né? Com certeza. A gente também tá bem animada pro Pedro e Sampaio, vamos dançar bastante. E é isso. E de todos os dias, qual artista vocês mais esperavam ver? Olha, eu confesso que eu queria muito ver a Maiara e Maraísa, mas o show que mais me impressionou foi Guilherme Benuto. Porque eu amei a empolgação dos meninos, foi super divertido, eles vieram com aquela maquininha de sair fumaça e eu adorei. Foi muita animação. Já eu tava ansiosa pelo Gustavo Mioto, tanto que eu adorei o show e hoje o Jorge e Matheus. Agora, Pedro e Sampaio, já na abertura, primeiro é aquele funk gostoso, depois o Jorge e Matheus, pra dar aquela animada, aquela acalmadinha no coração. Estão animados e preparados, né? Com certeza, a gente é bem, ó, no ponto. Mas eu acho que faz sentido essa entrada do Pedro e Sampaio e depois do Jorge e Matheus, porque normalmente no começo do rolê, a gente tá bebendo e tá animado. Depois bate aquela bad, né? Bate a badzinha. É uma badzinha gostosa, até. É, exatamente. Faz parte, faz parte. Você ficar falando toda vez assim, eu fico lembrando, cara. Melhor nem... Não, ó, então vamos aproveitar. Você também? Tô, vou fazer companhia pra elas aqui, porque vou entrar na sofrência. Vamos ver todo mundo sofrer junto hoje. Então, na hora que a gente estiver lá no meio, a gente vai fazer uma imagem com vocês, todo mundo sofrendo junto. Mas uns três sofrem junto hoje. Certo? Boa festa, meninas. Aproveitem e a gente se vê lá no meio. Isso aí. Boa festa. Obrigada, obrigada. É isso aí, galera. Rio Claro Rodeio Festival. Última noite. Vocês podem conferir aqui com a gente, né, Paty? A galera chegando aqui, né, Paty? Não. Olha esse público que arraso, gente. Hoje aqui, ó, pra curtir o último dia de show nessa festa maravilhosa. Porque hoje teremos o que, João? Pedro Sampaio, Jorge e Matheus e muita coisa. Mas eu vou fazer diferente. Vamos conversar com a galera aqui? Vamos conversar com a galera aqui? Hoje, última noite de um roteiro, vocês estão na expectativa de qual show? Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Qual é a expectativa do seu show hoje? Jorge e Matheus, Pedro Sampaio, tem algum preferencial ou vem pra curtir tudo hoje? Tudo, 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 né? É o povo querendo curtir a galera aqui Paty, e aí? Fala aí, quem vocês vieram curtir hoje? Pedro Sampaio e o Jorge Matheus? Pedro Sampaio Jorge Matheus Tá dividida essa galera Essa galera tá aqui, mais uma Pedro Sampaio Quem? Pedro Sampaio Pedro Sampaio Eita, disparou, disparou Vamos girar Agora quero que a câmera venha comigo aqui Vamos pegar aqui, a galera aqui na fila Todo mundo animado Esse casal aqui tem cara que vem curtir Jorge Matheus, ou vem curtir Pedro Sampaio Jorge Matheus Galera, último dia, qual é a expectativa do show de hoje? Nem imagino, vai ser maravilhoso É isso aí gente, um bom rodeio pra vocês E vamos curtir gente E pra vocês verem a galera chegando aqui E vocês podem esperar o que é de melhor E lá dentro vai ter muita emoção Né Paty? Muita cobertura Já tem uma galera nossa lá E o que é de melhor Vocês só curtem aqui no portal Agito Matos Muita cobertura Bom, olha só, na praça de alimentação aqui do Rio Claro Rodelho Festival, tem a Maria Aparecida, ela que cuida da parte aqui do hot dog. Bom, Maria Aparecida, você faz aqui a parte do hot dog. Tá saindo bastante? Tá, bastante. Agora, aqui na parte do cachorro quente, o pessoal vem, pede, vocês fazem, montam do jeito que o pessoal tá pedindo? Isso. Daí eles pedem, né? Do jeito que eles pedem a gente monta. Agora, tem algum diferenciado e todos são iguais? Então, o simples vai batata palha, o milho, a ervilha, o vinagrete, o purê e a salsicha. Então, daí o especial vai com cheddar, ou catupirui. É, legal. E bom, tá saindo bastante, então isso é bom pra vocês também, né? É, verdade. Bom pra todos, né? Então, agora, eu convido o pessoal pra vir experimentar o cachorro quente seu aqui, que é sucesso. Então, eu convido vocês todos, né, pra tá vindo aqui, tá experimentando o hot dog aqui. Galera, o show já vai começar, mas antes, calma aí. Eu encontrei umas maravilhosas aqui, andando por tudo. E aí, como que está a expectativa pro show que daqui a pouquinho já começa? Ah, tá bom, viu, moça. Vamos arrastar o pé. Vamos arrastar o pé. Porra do bodor. Quem que você está mais ansiosa pra ver? Pedro Sampaio ou Jorge Mateus? É, Jorge Mateus, né? Ah, quer arrastar o chifre no asfalto. Mas não fala de chifre, que eu já fico triste já. E você? Qual o artista que você quer ver nessa noite? Jorge Mateus ou Pedro Sampaio? Jorge Mateus também. É, outro também, quer arrastar o chifre no asfalto. Você não, moça? Eu não. Ai, eu acho que você vai, hein? Ai, ela falou que eu vou arrastar o chifre no asfalto. Será? Será? Gente, vai começar agora Pedro Sampaio. Vamos pra lá, meninas? Vamos, você vai? Vamos lá. Bora, bora. Vamos lá com mais? Vamos, vamos, vamos. Galera do Agitumax, estamos rodando aqui. E a gente encontrou duas universitárias, né, Manu? É isso aí, o Nesp presente. E qual que é? A república? A nossa república é a Repcazona. E é uma república animada? Lógico, estamos tudo aqui, estamos presente. Aqui é só pra representar, mas a gente veio todo. Tá, e você concorda? É uma república animada? Com certeza, a melhor de Rio Claro. E qual é o seu curso? Entenharia ambiental. Tá no agro, então? Tá no seu ambiente? Ah, tá no meio, tá no meio. E tá gostando da festa? Com certeza, é a melhor. O que que tava esperando mais? Pedro Sampaio ou Jorge Matheus? Ah, Jorge Matheus, né? Ah, você gosta de sofrer, então? Com certeza. Você gosta da sofrência? Gosto, gosto, também. E você, prefere Pedro Sampaio ou Jorge Matheus? Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Mas vocês são da sofrência, então? A gente é da sofrência. Vamos chorar muito hoje. Vão chorar, beber e amanhecer aqui. O quê? Perdão? Vão beber, chorar e amanhecer. É isso, é isso. Não tem aula amanhã, né? Não tem, não tem. Tem trabalho pra entregar? Ah, tem, mas isso a gente deixa em off. Mas você é educação física, então você tem que exercitar aqui e pular. É isso, é isso. A gente vai botar o corpo em prática. Então a gente vai fazer o seguinte, já que a sua amiga ela é de educação física, a gente vai juntar uma galera pra fazer uma laboral, um alongamento pra pular a noite inteira aí. Com certeza, com certeza. Será que dá certo? A gente consegue? Dá, dá muito certo. E a república de vocês tem Instagram? Tem. Segue lá, Rap Casona. E? Rap Casona RC, gente, no INTA. Então galera, seguem as meninas lá e acompanhem que a gente vai estar nana castela. Vocês vão nana castela? Lógico, vamos estar lá. Vai nana castela? Com certeza. E se eu falar que eu tenho dois ingressos aqui da nana castela? Aaaaaaah! É sério? Não, desculpa. Mas, a gente vai sortear e quem sabe vocês não ganham, né? Nossa, a gente vai compartilhar no INTA. Compartilhe lá e pede o pessoal da república compartilhar também. Com certeza. Então galera, a gente se vê amanhecendo, beleza? É isso. Um beijo, Néstia. Um beijo, Casona. Estamos com duas amigas. Nossa, como é seu nome? Vitória. Vitória e você? Malu Andrade. Malu Andrade. Vocês são daqui mesmo? Somos daqui, de Rio Claro. E veio nos outros dias do rodeio ou não? Vim nos outros dias também. Tá, qual foi o artista que você mais quis ver nesse rodeio? Ai, o dia de hoje. Jorge e Matheus. Gente, vai ser o melhor. É. E você concorda? Vai ser o melhor dia hoje? Eu acho que hoje vai ser o melhor dia, mas eu já vim quinta-feira e foi muito bom. Gustavo Miuto. Você gostou de Gustavo Miuto? Gustavo Miuto, muito bom. O frio não afastou? O frio foi complicado, mas a gente tava lá até 5 da manhã. E hoje? Vai ficar até amanhecer? De novo. E você vai ficar até amanhecer? Eu vou obrigar, mas ela vai ficar até às 7 comigo hoje. Vamos que vamos. Ah, amanhã não trabalha, né? Amanhã é domingo. Trabalha. Tudo certo. Tá. E você tem expectativa de ir na Ana Castela que vai ter daqui uns dias? Acho que sim. Eu falei pra Malu hoje que a gente vai já convencer a mãe dela. Cuidando da prima, né? Você quer ir na Ana Castela? Na Ana Castela? Sim, com certeza. E se eu falar que eu tenho dois convites aqui pra Ana Castela? Eu vou falar que é nosso. Eu vou falar que é nosso também. Bota fé. Não bota fé. Não bota... Ô louco, não bota fé. Ela falou que não bota fé. Eu boto fé. Eu boto fé que é nosso. Tá, eu vou chamar aqui a minha equipe então. A minha equipe tem dois ingressos. Depois a gente vai dar dois ingressos na Ana Castela pra elas, né? Certo? Ó, tem que mandar um recado então pra galera que ficou em casa e não veio por medo do frio. Beleza? Gente, sinto muito. Vocês se arrependeram. Perderam o showzaço. Se ano passado foi bom, esse ano foi melhor e eu tô já esperando pelo ano que vem. Sua vez, Malu. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Então... Eu acho que tinha que ter vindo. Então, se prepara, vai ter Ana Castela e a gente espera vocês lá, certo? É isso, gente. Uh! Vou encontrar vocês lá na arena daqui a pouco. Vamos sim. Amanhecendo. Eu quero entrevistar vocês amanhecendo, saindo daqui. Amanhecendo, fechou? Fechou? Vocês procuram a nossa equipe então. A gente vai procurar vocês, nem se tiver que passar às 6 horas da manhã, a gente vai sair daqui. Então, galera, até daqui a pouco, clareando o dia. Tchau! 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 E na última noite aqui no Rio Claro, Rodeio Festival, a gente não poderia deixar de fora. Vem comigo, vamos procurar o calvoizinho aqui, vamos ver se ele é assim todos os dias ou se só porque hoje tem rodeio aqui em Rio Claro. Vem com a gente, vamos conferir. Estamos aqui ao lado do... É! Gladson! Gladson! Isso! E do... E o senhor de Leme. Qual que é o seu nome? Meu, é João Manuel. João Manuel? Isso! Pegar a casca de bala! Pegar a casca de bala! Esse é o casca de bala! Como que é o seu nome? Breno! Breno? Isso! Deixa eu apertar uma coisa pra vocês aqui. Vocês se vestem assim de cowboy todos os dias, durante o dia a dia ou só porque hoje... É! É! Porque nós mexemos com gado, né? Nós temos criação lá no Mato Grosso. Aí nós... Nós vestem todo dia, assim. Eu escutei um boato aqui, vocês falando agora há pouco, um tal de tunico, tinoco. Que história é essa? Conta um pouco pra gente. Porque quando nós era mais novo, nós não tinha muita condição financeira, sabe? Aí nós tocava nas bandinhas lá pro lado do Mato Grosso lá. Aí nós veio pro estado de São Paulo aqui, as coisas melhorou, sabe? Aí nós fez essa dupla, né? É o tunico de novo, um pouco mais novo. Um pouco mais novo. Um pouco mais novo. Agora vamos lá, vem cá. Vocês sabem que hoje aqui em Rio Claro, né? Tem Jorge Matheus, mas Pedro Sampaio. Qual a expectativa entre Jorge Matheus e Pedro Sampaio pra vocês aqui hoje? Rapaz, vamos brincar não. O Jorge Matheus é... Ele pega, ele pega aqui assim, ó. No lado esquerdo do peito. Ele mexe no coração dos banhadeiros. Não, ele... O Jorge Matheus não é nem expectativa que... Ele bate na paixão do cowboy mesmo, porque a gente mora longe, tem essa paixão antiga, né? Aí bate no coração do cowboy essas moras dele, né? Então tá preparado pra sofrer? Não posso sofrer, mas o bão depois tem o que no sapato, né? Pra dar um pá, né? E que recadinho que vocês deixam pra quem tá em casa, lá no sofá, nos assistindo? Vocês tá perdendo um grande rodeio aqui da região. Infelizmente não deu pra nós se inscrever pra montar, mas... Graças a Deus nós tá aqui e veio assistir. E graças a Deus tá tudo certo. E olha o rodeio da região. Quem não veio tá perdendo, hein? Quem não conhece tá sem internet. E já estamos aqui do lado do Cauê, da Camila e da Yasmin. E vamos descobrir qual é a expectativa deles pra essa última noite aqui de Rio Claro. Fala Cauê, tudo bem? De onde que você é? Eu sou de Corderópolis. Corderópolis? Veio aqui pra Rio Claro só pra assistir o rodeio ou tem família aqui? Assisti o rodeio só, né? Veio ao rodeio da região. E você, Camila? Sou de Santa Gertrudes. Vim pra assistir o rodeio, melhor da região. Melhor da região. Melhor da região. Você tem certeza? Olha, olha que palavra tem poder. Tô puxando um pouquinho do saco, hein? Ah, com certeza. Rio Claro, com certeza o melhor rodeio da região. Fala aí, Camila. É o melhor. Hoje a gente vai estrear à noite Jorge Matheus e Pedro Sampaio pra vir animar. Já que você já entrou no assunto, quem que você mais gosta ali? Jorge Matheus sofreu um pouquinho ou Pedro Sampaio pra dar aquela agitada? Qual a expectativa pra essa noite? Ó, a expectativa a gente vai começar à noite sofrendo já, né? Vai ter... Não! Toma aí, vai ter! Não tem problema. A gente vai começar a noite já agitada, Pedro Sampaio, colocar a galera pro alto. Depois vem Jorge Matheus pra tocar no coração, fazer a turma sofrer. Agora vamos perguntar pra Yasmin. Yasmin, você fala de onde, minha querida? Santa Gertrudes. Santa Gertrudes. Tá aqui do ladinho, né? É pertinho. Fala a verdade. Rio Claro Rodeio Festival é o maior e melhor rodeio da região. É, hein? Vocês não sabem quem tá perdendo, quem tá aí em casa, hein? Tá sendo top demais. Tendo Jorge Matheus. Semana... Semana passada, não. Ontem, quinta-feira, teve Hugo Guilherme, Gustavo Mioto, Mayara Maraísa. Tá sendo top, gente. Já que você entrou aí no Jorge Matheus, no Pedro Sampaio, quais são suas expectativas pra essa noite? Vai sofrer mais? Vai agitar um pouquinho mais? Como que é? Conta pra gente. Olha, eu vou começar com o Pedro Sampaio, descendo até o chão, né? Aí depois a gente vai sofrer porque a gente é solteiro e não namora. E Jorge Matheus é sofrência. Oh, bota sofrência pra ela aí. Agora, falta só o Cauê. Descobrir aqui se ele tem um estilo mais agitado, um estilo mais sofrência. Conta pra gente um pouco, Cauê. Quais são suas expectativas pra noite de hoje com o Jorge, Matheus ou até mesmo com o Pedro Sampaio? Conta pra gente. Ah, é sofrer, né? Jorge Matheus, né? É sorteiro, difícil. Sofrer? Não dá pra agitar um pouquinho mais, não? Ou só sofrer? Começa a sofrer, né? Vai começar com o Pedro Sampaio, dá pra dar uma agitada, dançar. Ah, é a vida, né, meu caro? É a vida das morena. Olha só, hein? O recadinho tá dado, ele vai pra trás das morena. Eu vou dar recado também, hein? Eu tô solteira, eu quero arrumar uma aqui hoje. E você, tem algum recadinho, Camila? Será que alguém vai fazer companhia pra mim no show do Jorge e Matheus hoje? Xiii, será? Quem vem, hein? Vamos descobrir durante o rolê. Galera, a gente tá aqui na pista prêmio com minha amiga, como é seu nome? Luciana. Luciana, o que você tá achando neste último dia do rodeio? Ah, maravilhoso, né? Pessoal bonito, bastante gente, alegria. O rodeio é isso, né? E você, tava mais na expectativa pelo Pedro Sampaio, que já foi, ou Jorge e Matheus? Jorge e Matheus. Dez anos atrás eles vieram em Rio Claro, eu tava esperando eles virem novamente pra mim poder vir, hein? Dez anos de espera? Dez anos. Acho que vai valer a pena? Ah, eu tô na expectativa, eu espero que sim. Não é muita sofrência? Eu já tô preparada pra chorar, hein? Você já tá preparada pra sofrência, então? Já, já vim preparada com lenço na bolsa. E em breve tem Ana Castela aqui também. Nossa, eu já tô com o look preparado, hein? E se eu falar que eu tenho dois ingressos da Ana Castela aqui? Ah, um pode ser meu, o outro eu já não sei. Ah, esperto. Então quem sabe, quem sabe? Manda um recado pra quem não veio ver Jorge e Matheus hoje por causa do frio, ou porque a namorada não quis trazer, ou por algum outro motivo. Deixe um recado. Olha, gente, quem não veio vai perder um grande show. E olha, vai poder chorar, dar risada. Então, eu vim. Quem ficou em casa perdeu, hein? Dez anos na espera. Então é isso, então, venha. Não, você tá vendo agora, eu não tenho mais como ver, mas venha na próxima oportunidade. Na Castela, né? É na Castela, não é sofrência. Não, mas é pra curtir o show, tranquilo. E é melhor do que sofrer ouvir o Jorge e Matheus. É, é bem melhor, porque a gente que tá sozinho, gente, nesse show, a gente chora, hein? Mas sozinho numa festa dessa é bom. Às vezes sim, às vezes não. Bom, vamos ver o lado positivo das coisas. É difícil, né? Você queria vir faz dez anos, ninguém te impediu de vir agora. Não, isso mesmo. Tá vendo? Já achei o lado positivo nisso. Então é isso, obrigado pela participação, tá? Eu quero te ver no final do rolê amanhecendo, a gente trocar ideia de novo. Se eu estiver bem, com certeza terá bebê. Gente, e hoje eu tô por um dia como repórter do Raja e Tomás. E eu vim aqui entrevistar os dois que estão aqui, que vocês podem acompanhar durante esses dias de roteio. No último dia a gente tá hoje, né? Com a Vitória, como que é o seu nome, que eu não sei? Giovanni Tito. E com o Giovanni. E a gente veio falar sobre... Os dois se conheceram no carnaval, né? E que os dois viraram super amigos, né? Fiquem sabendo. E a gente veio pra falar, então. Já passou isso aí, amigo. Vamos começar, então. O que vocês estão achando do roteio? Olha, eu tô achando maravilhoso. No último dia tá o mais lotado. A galera gosta muito de Jorge e Matheus. Eu não sou da sofrência. Mas tá legal curtir o carnaval aqui, principalmente com vocês. E deixa eu falar. Você que é da sofrência, o que você tá achando? Ela vai chorar. Não, ela não é a menina do Vida Volta Pra Mim. Esquié, esquié. Esquié, amor. Tá sofrendo horrores, velho. Ela sofre muito, amigo. E sofre. Fica chorando. Fica pra baixo, até pra baixo. Ele chega em casa, eu tô chorando na cama. Ele chega assim, ó. Oi, Jorge, tudo bem? Porque... Já que ela chora muito, posso cantar uma música pra ela? Canta, canta. Vai, vai. Vai, vai. Vai declaração. Vou colocar meu óculos pra não chorar. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não. Liga pra ele. Liga pra ele. Liga pra ele. Já que ela chora por alguém que... Que seja por mim. Que eu sou que eu pensei por você, né? Eu sou legal. É. Você gostou de ser entrevistado por mim? Adorei. Melhor entrevistador, viu? E eu tô noção demais. E agora? Vem, 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 vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamo, 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 vamo. Vamo. Vai, 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 vai. O que você tá achando o terceiro dia de rodelho? Melhor coisa, gente. Eu esperei dez anos pra estar no show do Jorge Matheus. Gente, é dez anos. É a primeira vez que o Jorge Matheus tá aqui em Rio Claro? É o segundo mês. Eles vieram dez anos atrás. Tá melhor. Tá mais atualizado aqui. E vem, vem, vem. Vamos bater aqui. Olha aqui, gente. Os casas. Fala, tia. Você tá aproveitando? Tô, tô aproveitando muito. Sim, eu sou o papo efeito. Gente, todo mundo aproveitando. O terceiro e último dia de rodelho aqui em Rio Claro. E vamos aqui pra... E cá principal. Fugiu, fugiu do que tá aparecendo. Beijos e até o ano que vem. Tchau. 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 Tchau.